Antes de eu apresentar, fazer a apresentação oficial da Luciana Temer e do Daniel Kegner, que eu também agradeço, estamos representados, e começamos tudo, porque seu pai convidou e abriu as portas para a gente, o Luiz, e o Daniel hoje na diretoria também faz um papel muito importante aqui na federação. Eu sempre faço umas palavras, eu não sou rabina, eu nem pretendo, não tenho grandes pretensões, mas eu sempre, quando começo uma reunião nossa, eu busco alguma coisa judaica, para falar, para fazer o link com aquilo que a Vera Bobroff, que sempre me dá conselhos, ela sempre fala assim, a gente tem que sempre lembrar que a gente está em uma instituição judaica, Então, eu procurei, fiz uma pesquisa ontem, e eu encontrei uma oração que chama Oração para Quebrar o Muro do Silêncio, de uma rabina israelense chamada Naamá Daphne Kellen, de uma congregação de Haifa. Então, hoje eu vou ler essa oração. Nosso Deus e Deus de nossos ancestrais, nossos pais e nossas mães, ajude-nos a fortalecer as vozes quebrantadas, os gritos silenciosos, daqueles para quem os muros de suas casas familiares se tornaram muros de prisão, aqueles que rezam para que reconheçamos seu sofrimento, aqueles que clamam, coloque minhas lágrimas também em seu cântaro de água. Vamos ouvir o soar que tem o valor do clamor dos nossos irmãos e irmãs e lembrar de que todos nós fomos criados à sua imagem, como foi dito, ouvir o murmúrio, uma voz. Permita-nos encontrar em nós mesmos a verdadeira vontade de ajudá-los a recomeçar para encontrar a coragem poderosa para gritar e não se esconder. A esperança de crescer em direção a um futuro melhor. Conceda-nos o privilégio de ajudá-los a descobrir sua força mental e as opções que se abrem diante deles. E para aqueles que sofrem de violência familiar, nós apelamos de todo o coração. Deixe-me entrar minha própria irmã. Levante sua voz com poder. Levante-a. Não tenha medo, pois há uma recompensa pelo seu labor. Derrame lágrimas como um rio soluçando. Eu vejo suas lágrimas. Nossa irmã, nossa irmã, nossa irmã. Que prospereis para milhares de milhares. Que seja a tua vontade, Deus dos céus. Que os diminutos clamores sejam ouvidos e redimidos. Criai uma alma neles e em nós. E nos municie de redenção e vida. Bendito seja tu, o renovador do bem, a cada dia que purifica a alma humana. Bendito sejas tu, aquele que fortalece nossas mãos na criação de uma sociedade na qual todos tenham o direito de viver uma vida de respeito e amor. Ana elhafah nalanou. Por favor, Deus nos cure. Eu vou mandar para todo mundo que me pedir. Eu fiquei muito emocionada quando eu li. Então, Luciana. Vou dar uma resumidinha, Lu, porque... A Luciana é formada em Direito pela PUC de São Paulo, mestre doutora em Direito Constitucional pela PUC. Advogada, diretora-presidente do Instituto Liberta, dedicado ao enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil desde 2017, da sua fundação. Professora de graduação de Direito da PUC desde 1993, professora de mestrado de Direito Universidade 9 de julho, foi secretária assistente de desenvolvimento social do município de São Paulo, coordenadora da assistência jurídica da Fundação Prefeito Faria Lima, de até 2010, secretária de Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. Olha, impressionante. Impressionante. Estriturou e dirigiu a Faculdade de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, de 1998 a 2000, e foi delegada de polícia da Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco, de 1993 a 1998. Eu vou parar por aqui, porque... Parabéns pelo seu lindo currículo. Agora o nosso querido Luiz, nosso moderador. Daniel. A Gaf, a Gaf. Eu não podia ser política. Daniel Kignel, formado pela Pontifícia Universidade Católica, PUC. Daniel possui especialização em Direito Penal e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, e formação em Delação Premiada e seus aspectos de Direito Penal pela mesma instituição. É membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e faz parte do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, onde integrou o Conselho Editorial. Então, agora a palavra... Vai ficar um microfone para cada um. Boa tarde a todas. Prazer de estar aqui. Para mim é uma honra integrar a diretoria da Fizesp e poder acompanhar de perto o trabalho do ELF, e pela primeira vez estar participando de um projeto do ELF, de um evento tão especial, com uma pessoa tão especial quanto a Luciana, como já dito pelo Ricardo, uma referência. Eu, assim que recebi o convite da Miriam, eu fui me interar um pouco mais do assunto. Apesar de viver isso no meu dia a dia, em alguma medida, como advogado criminal, é um assunto que aparece pouco. Aparece pouco. Então, eu fui atrás de outros dados e fui atrás do trabalho da Luciana, e aí foi que eu realmente me dei conta o quanto a sua atuação nessa área é importante e é especial. Então, para mim é um prazer estar aqui, uma honra. E para a gente falar de um assunto tão delicado, mas ainda assim tão importante. Infelizmente, nós vemos aí, em recentes noticiários e casos midiáticos, o quanto a vulnerabilidade das crianças do Brasil se tornou um problema. E quanto a sociedade que deveria protegê-las acaba patrocinando essas situações tão difíceis que elas têm que vivenciar. Então, vamos começar o nosso bate-papo, Luciana. Eu queria te perguntar qual é a sua relação pessoal com esse tema de violência sexual contra crianças e adolescentes e por que você sentiu essa necessidade de se envolver tanto com esse assunto? Bom, obrigada, Daniel. Que bom que você aceitou vir bater esse papo aqui. Você não foi meu aluno, não é? Não. Não, você teria aceitado mesmo que eu tivesse sido meu aluno. Eu queria agradecer a Miriam. E, em nome da Miriam toda, a Fizesp, todo mundo que está aqui. Tenho grandes amigas aqui, então não vou falar o nome de ninguém, porque é muita gente. E dizer o seguinte, que eu não escolhi esse tema. Eu adoro essa pergunta. Porque eu não escolhi esse tema. Paulinha, que trabalhou comigo bastante, sabe que eu não escolhi esse tema. Aliás, eu nem sequer achava esse tema importante. Olha que coisa louca. Eu estava saindo da Secretaria de Assistência Social quando o Eli Horn me convidou. Eu não o conhecia. E ele, na verdade, não ele, mas o Aron, que é o presidente do Instituto Cirela, me chamou pedindo para levar dados de exploração sexual de crianças e adolescentes. Que o Eli queria enfrentar esse tema. E eu fui lá muito formalmente. Enfim, essa história todo mundo conhece. E no final, a gente acabou... Ele me convidou e falou que eu tinha que ajudá-lo. E quem conhece o Eli sabe como é que ele é. E ele falou... Porque quando ele me falou do tema, eu virei para ele e falei, doutora Eli, essa questão realmente é muito dolorida. Violência sexual contra crianças e adolescentes. Até a gente começava, começou o trabalho do Liberta só com exploração sexual. Que é, entre aspas, a chamada prostituição infantil. E, logicamente, qualquer pessoa sabe da importância e seriedade desse tema. E quanto ele é dolorido. Mas a verdade é que, quando ele me falou que era esse o assunto que ele queria tratar, eu virei para ele e falei, doutora Eli, mas com tantas questões mais estruturais, tantas mazelas mais significativas para o país, por que o senhor escolheu este tema? Porque, de fato, essa era a minha relação com essa temática. E aí ele virou e falou duas coisas. Uma, porque ninguém fala do assunto. E eu acho que ele fala 100% certo. E o outro é porque Deus me deu uma missão e eu não questiono a missão de Deus. e ele é assim, né? Então, Deus me deu uma missão. Eu não questiono a missão de Deus. Aliás, ele me deu essa missão há 10 anos atrás. Eu tentei fazer um enfrentamento. Ele chegou a montar um instituto. Vocês sabiam antes? Ele montou. Chamava, acho que, caleidoscópio, alguma coisa assim. Ele convidou alguém para montar. E ele ficou um ano e viu que a coisa não ia para frente. E, enfim, encerrou. Ele falou, mas está me cutucando agora. E eu preciso tratar desse assunto. E Deus está me dizendo que é você que vai me ajudar. Eu não podia não aceitar, apesar de não ser o meu tema. Porque, afinal de contas, ali era um chamado. E hoje, depois de cinco anos lidando com essa questão, eu tenho tanta certeza de que ela é uma violência estrutural. Que tantos problemas, que na época que eu conversei com ele, eu pensava em violência contra a mulher, por exemplo. Porque era uma temática que sempre perpassou a minha vida. Eu pensava em educação. Porque é uma questão que sempre perpassou a minha vida. Então, eu pensava em coisas que eu tinha certeza que eram muito sérias. E que podiam ser enfrentadas e mudar uma realidade. Hoje, eu tenho certeza que, tanto a questão da educação, quanto a questão da violência contra a mulher, por exemplo, são questões que a gente não enxerga. Mas que, às vezes, o problema tem uma origem na violência. As diversas violências contra crianças e adolescentes. E, entre as diversas violências, a violência sexual. E aqui a gente vai poder falar de dados e de contexto. E eu vou poder explicar para vocês por que eu tenho... Outro dia, alguém brincou comigo, eu fui falar em outro espaço, e falaram, agora tudo é estrutural, racismo estrutural, violência... O que eu posso fazer? Hoje, eu tenho certeza que a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma questão estrutural na nossa sociedade. e que, se a gente não olhar para ela, a gente vai continuar enxugando o gelo, enfrentando a violência contra a mulher. Então, é disso. A minha relação... Mas eu vou fazer uma ressalva, porque todo mundo sabe que eu sofri um estupro aos 27 anos. E aí, todo mundo me pergunta... Na verdade, faz uma conexão com isso. E eu vou dizer uma coisa. E eu sempre falo, na época eu não denunciei. Hoje, a nossa luta é para quebrar o silêncio de todas as violências. Mas tem uma coisa sobre a questão do estupro que eu acho que é muito importante, que me toca muito para o enfrentamento dessa coisa com crianças. Quando eu sofri um estupro, eu era uma mulher de 27 anos casada. Eu sabia o que era sexo, eu sabia o que era amor, eu sabia o que era uma relação sexual. E eu sabia que aquilo que eu estava passando era só violência. E eu fico imaginando se uma menina de 9, 10, 11, 12 anos de idade passa pelo que eu passei e que está perdida para o resto da vida. Porque ela nunca mais vai conseguir se relacionar de forma tranquila com essa questão. E isso eu acho que é uma grande dor. Que eu, por ter essa maturidade, não carreguei comigo. Lógico, muita terapia. Mas não carreguei comigo. Mas uma menina de 10, 11 anos terá uma relação completamente diferente com uma violência dessa. Foi até interessante esse ponto que você tocou, Luciana. Porque uma das perguntas que eu tinha feito aqui é justamente se essas crianças... quando são vítimas de algum tipo de violência, não necessariamente assexual, por vezes elas não se dão conta do que está acontecendo. Por vezes elas, da forma como o adulto interage com elas, elas não se dão conta de que aquilo, do quão prejudicial aquilo é, a conotação sexual, se a gente focar em violência sexual, nem sempre ela está muito presente. Como é que as crianças lidam com isso posteriormente? E o que podemos fazer para auxiliá-las a lidar com essas situações posteriormente quando elas se derem conta de que aquilo foi um evento traumático? Eu vou falar de duas coisas aqui, Daniel. Eu vou falar sobre esta questão, como fazer, mas acho que tem uma questão anterior que é mais importante até que essa. Como não acontecer? Como prevenir? Porque eu tenho insistido muito nessa questão também, até esses últimos episódios que envolveram a questão do aborto, da menina de 11 anos, e depois dessa situação dessa menina, dessa atriz, Carla, Clara, e aí todo mundo quer saber o que eu acho da questão do aborto, aborto legal, e eu falo, eu tenho uma posição e tal, mas a gente está discutindo uma questão errada. A questão é como esta menina não engravidar, como esta menina não passar por esta violência. Então, lógico que uma vez que acontece, a gente tem que enfrentar e o sistema de justiça tem que estar preparado, os hospitais tem que estar preparados. Agora, a gente como sociedade tem que discutir como isto não acontecer. Então, eu vou dizer para você, crianças muito pequenas normalmente não percebem quando são vítimas de violência sexual. E aqui, acho que é preciso fazer uma distinção para dizer o seguinte, quando a gente fala em violência sexual, era mais ou menos, Célia, quando a gente fala de população em situação de rua, que o pessoal fala população em situação de rua e parece que é uma única massa de coisas, quando tem uma diversidade gigante lá dentro. violência sexual também é isso. Você fala em violência sexual como se fosse uma única coisa, mas você tem uma diversidade enorme lá dentro. Você tem desde uma violência que realmente é uma violência extrema, um estupro, mas você tem com crianças muito pequenas normalmente relações de sedução. Veja só, a gente tem os dados, os últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles mostram que 75% de todos os estupros de 2021 registrados foram dentro de casa, 40% praticados por pais e padrastos, 37% por primos, irmãos e outros parentes, 8% por avós. Estes são os dados de registro policial do Fórum que saiu na semana passada, inclusive, eu fiz a análise, eu fiz o artigo da análise dos dados de violência para o Fórum. Quando a gente fala disso, é horrível, mas a gente tem que olhar para uma situação que é essa situação da violência com a criança muito pequena e aqui, quando a gente fala de estupro, também é importante lembrar que houve uma mudança no Código Penal, você conhece bem, Daniel, e quando se falava em estupro antes de 2009, que foi a mudança, antes de 2009, se falava de conjunção carnal, que significava apenas vagina, só a mulher podia ser estuprada e precisava ter conjunção carnal. Depois de 2009, o conceito de estupro mudou, então hoje, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de estupro e, na verdade, ele é caracterizado por qualquer ato libidinoso, qualquer relação sexual que aconteça em determinadas circunstâncias. E, também em 2009, surgiu o estupro de vulnerável, que é toda menina ou menino de menos de 14 anos que se relacione sexualmente, especialmente com adulto, quando são dois jovens tem uma outra questão a ser enfrentada, mas com adulto, é estupro, independente de haver ou não consentimento. Por quê? Porque nós, como sociedade, entendemos que não há consentimento possível se uma menina tem menos de 14 anos de idade ou um menino tem menos de 14 anos de idade. Muito bem. Partindo daí, e a gente sabe que essas violências são crianças muito pequenas, inclusive com muitos meninos, apesar da maioria ser meninas, o ápice da violência sexual contra meninos é entre os 4 e 8 anos de idade, os registros, e não são poucos. Quando a gente olha isso e a gente vê que normalmente são essas relações intrafamiliares, muitas vezes a criança está numa relação ali de afeto com alguém que ela gosta. E pode ser um avô, e pode ser um tio querido, e ela não sabe o que está acontecendo. Porque, de fato, ela não sabe. e a verdade é o toque pode não ser desagradável. A criança, ela tem sexualidade. E aquilo pode até, espero não chocar ninguém, mas pode até estar sendo gostoso e prazeroso para a criança. Qual é o grande drama? O grande drama é que, em algum momento, essa criança entende o que estava acontecendo. E aí é a parte mais cruel de tudo, do ponto de vista psíquico. Porque a criança que descobre aos sete anos de idade ou oito anos de idade pela escola, pela amiga, que aquilo que ela vivia não é normal e que aquilo é uma violência, ela se sente cúmplice e culpada. Eu escutei histórias muito duras de pessoas e, gente, vou dizer uma coisa, essa é uma violência que está na nossa classe social. Eu há cinco anos falo disso, então eu sei histórias, me contam histórias. e isso é outro estereótipo que eu rompi. A violência está em todas as classes sociais. E a pessoa falava, mas a minha mãe dizia para mim, por que você não me contou? Por que você não me contou? Ela falava, eu tinha seis anos, eu era louca pelo meu pai. E o meu pai dizia para mim, olha, esse é um segredo nosso, isso que acontece com pai e filha que se amam muito e a mamãe vai ficar muito com ciúme se ela souber. Então, é só nosso, é o nosso segredo. E quando ela descobriu isso, o que era, ela quase morreu. A culpa que ela carrega, eu diria que ela tem 50 anos e a culpa que ela traz, ainda por mais... Então, de fato, é muito cruel. Isso é uma situação de... Outra situação muito comum é quando as crianças pequenas contam para uma mãe uma coisa que estão vivendo. Não só as crianças pequenas, mas uma adolescente, por exemplo, uma violência do padrasto ou de um tio. E como a nossa sociedade não enxerga esta violência, ela minimiza. Não, você entendeu errado. Não é isso. É fantasia. Você está com ciúmes. Então, essa é uma outra alerta que a gente faz toda hora, Daniel. As crianças têm que ser acreditadas. Uma criança, ela sente o desconforto. E pode até não ser uma violência muito grave. Aqui eu falo porque a gente tem filhos e eu daqui a pouco tenho netos e tudo. E a gente tem que prestar muita atenção nisso porque a criança tem um desconforto. E quando a criança tem um desconforto em relação a alguém, respeita. E deixa longe. Porque tem essa percepção. Bom, mas eu estou falando aqui de uma violência que é uma violência... eu estou um pouco no nosso meio para dizer o seguinte. Quando acontece no nosso meio, é muito duro, é muito triste, mas tem todo um suporte. Essa criança vai para o melhor psicólogo, tem o melhor tratamento. De alguma forma, há um sistema de proteção interno familiar. Por isso que a violência, quando acontece no nosso meio, tem consequências muito diferentes de quando acontece com a menina da periferia. e a nossa luta tem que ser por todas as meninas, mas, sobretudo, por essa menina da periferia. Porque ela não tem respaldo. E a possibilidade dela realmente não ter condições de seguir com a vida dela é muito forte. A gente vê meninas com tentativa de suicídio, muita automutilação, muita tentativa de suicídio, abandono escolar. Quando eu falo, por exemplo, que a questão da educação está conectada, eu tenho batido isso, eu tenho falado muito com o pessoal do Todos pela Educação, com o Rogério, com a Priscila. É o seguinte, cara, você pode fazer a melhor escola do mundo. Uma criança vítima de violência não vai aprender. Não dá, gente. Entendeu? Então, você tem que colocar certas questões na escola, você tem que falar por quê. Porque esta criança que não sabia, agora sabe, não, isso é da minha campanha, eu já vou falar da campanha, mas essa criança que não sabia, ela entrou numa situação de violência porque ela não sabia. Porque se ela está empoderada da informação, ela sabe dizer não. E, lógico, que muitas crianças vão ser violentadas e vão sofrer violência, porque aí estamos falando da violência extrema. Mas esta violência sutil, que é uma boa parte das violências, esta violência sutil, a criança pode dizer não. e, quando ela diz não, o abusador se afasta. Porque o abusador, e o Daniel também sabe disso, se você for... Depois vou contar uma coisa que você vai adorar. Eu vou... Eu consegui uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e eu vou levar, agora você sabe, para dentro dos presídios. E o primeiro presídio que eu vou é no Parada Neto, que é um presídio só de homens abusadores. é porque você sabe que o perfil do abusador é completamente diferente do perfil do criminoso comum. Porque ele é um sujeito adequado socialmente. Ele paga as contas, ele tem família, na maioria dos casos. Ele não é o sujeito que as pessoas imaginam que vai fazer aquilo. Normalmente, ele é o sujeito que está ali convivendo com a comunidade. Então, a gente... A gente precisa... Enfim, estou viajando aqui, mas a gente precisa mudar alguns estereótipos que a gente tem na nossa cabeça. E eu falo de estereótipos que eu tinha. E eu fui delegada de polícia. Eu tive na Secretaria de Juventude que a FEBEM, era a época a FEBEM ainda, era ligada à pasta. Eu fui secretária de assistência. A gente sabe das vulnerabilidades. Como é que eu pude chegar para o Eli e dizer que esse assunto era menos importante porque eu não tinha os dados? Por que eu não tinha os dados? Desculpa, eu vou só engatar aqui. Não dá nem para te interromper, porque é muita coisa importante. Por que eu não tinha os dados? A gente estava falando aqui que o estupro de vulnerável entrou no Código Penal em 2009. Não é isso? Então, portanto, desde 2009, o legislador decidiu que o seguinte, menor de 14 anos, não pode consentir a estupro. Ah, e antes? Como é que era? Antes era estupro também, mas tinha uma subjetividade. Ah, mas ela quis, ela não quis, ele quis, ele não quis. O legislador chegou para acabar com a subjetividade. Mas antes era estupro. A violência passou a ser presumida. Então, o termo é presumido. Então, a partir dos 14 anos, até os 14 anos, a criança não tem condições de concordar com o que está acontecendo. Então, você presume que ela não concordou, porque ela não tem ciência da profundidade daquilo que está acontecendo. Então, a violência é presumida. Os tribunais, STJ, STF, eles têm aplicado isso com bastante rigor. E aí, você tem. Qual é o natural? Então, agora, vamos fazer levantamento de dados de estupro e de estupro de vulnerável, desde 2009. Olha que interessante, não. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma organização não governamental que eu adoro, respeito para caramba, acho que são, talvez, a organização mais séria de levantamento de dados de violência para a construção de políticas de segurança, que é o pessoal de professores, são professores da GV e tal, enfim, são meus amigos. A primeira vez, todo ano, eles soltam o Anuário Brasileiro de Segurança com o levantamento dos maiores crimes no Brasil, as maiores violências. Até 2019, tinha um dado ali, que era o dado de estupro, e esse dado de estupro, obviamente, fez provocações importantes, que é, olha a quantidade de mulheres estupradas, olha a quantidade de mulheres, não sei quantas mulheres são estupradas por hora, papapá, e batendo nisso, o que foi bastante importante. Em 2017, a gente montou o instituto, e a gente começou uma provocação. Quem é essa mulher? Mas quem é essa mulher? Em 2019, pela primeira vez, eles separaram os dados, e aí a gente pôde ver que 53,7% dos estupros eram contra meninas de menos de 13 anos de idade. Esse número subiu em 2020, 2021, agora no anuário de 2022, é 61,6%. De todos os registros no Brasil, são contra meninas de menos de 13 anos. Então, não, quem é estuprado no Brasil não é mulher, é menina. E por que faz diferença? É uma questão de gênero. Sim, lógico, indiscutivelmente é uma questão de gênero. Só que a estratégia de construção de política pública de enfrentamento é diferente. Porque quando você fala de mulher, você fala de uma construção de política pública, não é, Cris? Quando você fala de criança, você vai falar de outra construção. Você vai ter que falar de prevenção, vai ter que falar de educação. E aí vai ter que falar de educação nas escolas. Tudo que você falou é bastante interessante, até porque eu lembrei dessa mudança dessa lei de 2009, que ela, além de tornar a crime o estupro de vulnerável e modificar o que é a concepção de estupro, ela também modificou a forma como a ação penal deveria começar. Então, ela é toda, de fato, uma lei voltada para a mulher. Até 2009, a mulher, ela precisava, ela tinha seis meses da data em que ela tinha ciência de quem era o autor dos fatos para falar para um juiz, olha, eu quero que ele seja processado. Isso mudou hoje, 2018, na verdade, foi a mudança disso, mas é só para mostrar como o judiciário pensa muito na mulher de 18 anos, capaz. Então, agora a mulher capaz, ela não precisa mais desse prazo de seis meses. Se ela comunicar a qualquer tempo ao Ministério Público dentro do prazo decadencial de 16 anos, o autor estará processado. Mas pouco se fala sobre o que fazer no caso de estupro de vulnerável. Então, até por ser um tipo novo, mas a mudança da lei, ela sempre foi voltada para a mulher. E, aproveitando o gancho, você falou aqui do Instituto. Queria que você contasse um pouco se essa sua conversa com o Eli foi o que levou à criação do Instituto Liberta. e exatamente como funciona a atuação do Instituto hoje para combater esses fatos. Olha, sim, a partir do, da conversa com o Eli, a gente nasceu como Instituto, a gente é muito pequena, eu falo Instituto, tem gente que quer conhecer. Eu estava contando para a Vanessa, que agora, pela primeira vez, a gente vai ter uma sede depois de cinco anos, porque eu ficava acampada lá na Cirela e nós fomos em três pessoas. A Paulinha, que inaugurou a terceira pessoa, éramos duas, daí a Paulinha entrou como estagiária, depois foi efetivada, depois foi fazer o mestrado dela. Então, hoje nós somos em três pessoas, é muito pequeno. Qual é o objetivo do Instituto? A gente nasce, e de novo, e eu quero dizer aqui que a Miriam me convidou aqui no primeiro ano, não era, Miriam? Primeiro ano. E eu vim aqui conversar e eu não sabia nada. Hoje eu olho para trás, eu estava começando a fazer um mergulho nessa temática. E a gente sabia coisas importantes, mas a gente estava focado na exploração sexual. E eu vou dar um outro dado aqui do Anuário Brasileiro, porque outra provocação que nós fizemos muito é porque a exploração sexual não estava nos dados do Anuário. E esse ano, a gente falou, exploração, tem que ter, tem que ter. Só para aproveitar, Luciana, se você quiser explicar um pouco a diferença entre abuso e exploração, só para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Quando a sociedade fala abuso, está falando do estupro de vulnerável, que a gente já explicou aqui, o Daniel acabou de explicar melhor para vocês. Mas quando a gente fala de exploração sexual, que é um outro crime previsto no Código Penal, você está falando, e que a sociedade chama de projeção infantil, de meninas e meninos de 14 a 18 anos que recebem qualquer coisa por um ato sexual. Então, veja, até os 14 anos é estupro de vulnerável. Pena até 15 anos, não é isso? 8 a 15. 8 a 15. Depois, exploração sexual, quando o menino e o menino. A menina e o menino podem se relacionar com o adulto, não tem mais problema criminal, mas desde que não seja em troca de algo. E não precisa ser um pagamento em dinheiro, pode ser um saco de bolacha, pode ser um convite, pode ser... O Brasil é internacionalmente conhecido como um dos países que mais prostituem as suas meninas. Nós temos levantado pela Childhood, que é uma organização muito séria, que há muitos anos também luta pela visibilidade da violência sexual contra crianças e adolescentes. A Childhood, com a Polícia Rodoviária Federal, eles fizeram um segundo levantamento agora há dois anos, mas já fazem um trabalho de dez anos, de mapeamento dos pontos de exploração sexual nas rodovias federais. São mais de 3.600 pontos de exploração sexual nas rodovias federais. Só nas rodovias federais, porque se for aqui no centro da cidade, vocês vão ver também, mas só nas rodovias federais. Então, veja bem, 3.600 pontos de exploração sexual, Daniel. A gente provocou muito o fórum, o fórum esse ano, pela primeira vez, está lançando os dados sobre exploração sexual. Sabe quantos registros nós temos em 2021 de exploração sexual? No total, no Brasil inteiro? 733, Célia. É o não dito do não dito. Então, a gente nasceu começando a falar de exploração sexual, dessa naturalização da compra de meninas. E aí também eu tenho que dizer que aí você tem um recorte de vítimas de maior vulnerabilidade social, mas de abusadores de todas as classes sociais. Então, quando você olha para essa violência, que a gente nasceu para falar disso, a gente começa a fazer campanhas, campanhas de conscientização e tal. Mas, aos poucos, a gente entendeu que a gente não tinha como abordar a violência se não abordasse todas as formas de violência sexual. E aí a gente acabou ampliando o objeto, a gente enfrenta todas as violências sexuais, porque a gente tem que dar visibilidade. E vai ser... É mais fácil, vou dizer uma coisa aqui, foi uma decisão estratégica, sabe? É mais fácil dar visibilidade para a violência sexual, abuso, do que para a exploração. Quando o abuso for muito visível, a gente começa mais fortemente, de novo, a bater na questão da exploração. Porque o abuso toca mais as pessoas, a gente tem mais dados, os dados são muito assustadores, então, ele está ali. É diferente da exploração que o dado não existe. O que eu acabei de dizer, o dado não existe. Existe um dado, mas não tem o dado de registro. Agora, do abuso, não. Do abuso, a gente tem o dado policial. Como é que a gente não fala isso? São mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Eu repito isso o tempo inteiro. É por hora, tá? Eu estava falando com quem que eu estava falando? Ah, com a Pátima Bernardes. E eu fui no programa lá, e ela falava assim para mim, antes de entrar no programa, ela falava assim, quatro meninas, mais de quatro meninas por dia, né? Eu falava, não, por hora. Ela falava, eu tinha, eu já tinha, eu falava, não, eu estou errada, eu só posso estar errada. Não é por hora, é por dia. Não, Fátima, é por hora. Gente, isso é registro. A Childhood lançou uma campanha agora, no 18 de maio, Dia Nacional, no Brasil. Mais de quatro meninas. Como é que a gente não está sentada falando disso o tempo inteiro? Isso é de registro. E a Childhood lançou uma campanha muito bonita também, agora, no 18 de maio, que é o hashtag Cadê os 90? Por quê? Porque a estimativa é que só 10% sejam notificados. Então, eu estou falando, agora, quando eu dei o dado de quem é o abusador, fica muito claro o silêncio sobre essa violência. Ela é uma violência intrafamiliar, preponderantemente. Então, ela é silêncio. E aí, eu vou dizer do trabalho do Liberta, foi uma trajetória muito longa, a gente estudou muito, a gente entendeu muito, a gente trouxe aqui pessoas como a Gayle Dines, que é uma socióloga britânica, radicada nos Estados Unidos, que estudam a questão da pornografia e como a pornografia tem interferido nessas relações. Então, a gente fez um mergulho muito profundo de coisas que têm que ser enfrentadas pela sociedade para a gente reverter esse quadro. mas, assim, eu me convenci, e vou dizer como eu me convenci, pelos relatos das pessoas que eu conheço, que foram me contando de histórias que viveram. E começou a me dar uma angústia, que eu falava não é possível, é muito silêncio. Mulheres e homens, é muito silêncio. Histórias mais graves, histórias menos graves, mas muitas histórias. E aí, a gente está com uma campanha que é Agora Você Sabe. Agora Você Sabe é a primeira passeata virtual do mundo. Eu convido todos e todas a entrarem no site agoravocêsabe.com.br e entenderem essa nossa campanha. Essa campanha é assim, primeiro, você tem que entender se você foi vítima ou não. Parece super esdrúxulo eu dizer para vocês que vocês têm que entender se foram vítimas ou não. Só que sim, vocês têm que entender. Eu vou dizer por quê. Porque as violências sexuais, elas são de diversas ordens. Então, eu estou na passeata não pelo estupro que eu sofri aos 27 anos, porque eu não caberia, porque é só para quem sofreu uma violência até os 18 anos. Mas eu sofri uma violência que é um clássico, eu brinco que é um clássico. A gente estava voltando da escola com 12, 13 anos de idade na rua, sozinha, lá no Alto de Pinheiros, e tinha um homem num carro parado, olhando e se masturbando. Eu tinha 12 anos de idade. Eu fiquei apavorada, saí correndo, fui para casa. Para casa, minha mãe estava em casa, me acolheu. Meu pai era secretário de segurança, manda uma viatura, imediatamente. Manda viatura, viatura vai lá, não sei o quê. Era um homem de 32 anos, engenheiro, nunca me esqueço. Filho de uma pessoa conhecida. Como se resolveu a situação? Ah, um maluco, né? Está aí, está fazendo tratamento, tratamento, você está bem, né, Luca? Não aconteceu nada, né, Lu? Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, só que, obviamente, eu não voltei mais sozinha, né, porque eu tinha medo, mas tudo bem, né, porque eu tenho estrutura, alguém vai me buscar. Hoje eu penso nessa situação com a menina lá do Grajaú, que ela sai da escola, do trabalho, e vai passar, o cara está lá se masturbando. Ela vai chegar em casa, não tem ninguém para acolher ela, mas ela está trabalhando, o pai está trabalhando, não vai ter ninguém para acolhê-la. A viatura, nem pensar, né, gente? Vai chamar a viatura, vai lá ver um cara se masturbando? Qual o problema? Né? Essa menina não tem opção, amanhã ela vai passar no mesmo caminho, e o cara está lá de novo, e o cara está lá de novo. A gente sabe, se o cara não fizer mais nada, já é um horror submeter essa menina a isso. Mas a gente sabe também que as violências escalam, né, e que a chance dessa menina sofrer uma violência maior é muito grande. Eu estou na passeata por essa história que eu vivi, uma história comum para mulheres no Brasil. O meu companheiro está na passeata, ele é um médico, tinha 11 anos, em Campinas, pegou um ônibus aos 11 anos de idade, sentou um senhor do lado dele no ônibus e começou a se masturbar. Isso acontece. Ele era um menino de 11 anos, ficou em pânico, desceu no primeiro ponto, não sabia onde tinha descido, estava, né, não tinha celular para ligar para casa, ficou lá. Era um menino de 11 anos, e um sujeito se sentiu no direito de sentar do lado dele. E aí, muito louco, porque quando, logicamente, eu comecei essa campanha e ele me ouve falar muito disso, um dia ele virou, contou essa história e falou, ah, mas isso não é violência, porque não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Claro que aconteceu, porque a violência sexual não precisa ter toque e, ainda assim, é violência. E a gente precisa ser uma sociedade intolerante com toda e qualquer violência sexual. Não é? E eu vou dizer mais uma coisa aqui. Eu recebi um relatório dois meses atrás de um hospital de Curitiba que se chama Hospital Pequeno Príncipe, não sei se vocês conhecem. É o maior hospital pediátrico do Brasil. E o relatório dizia o seguinte, eles atendem muito crianças vítimas de violência. Tinha, não sei quantos casos, sou ruim de guardar número, mas tem um número que eu guardei. A maioria das violências que eles atenderam no ano passado foram de violências sexuais. 45% praticado contra crianças de menos de 3 anos de idade. E eles tinham 136 crianças que foram internadas em razão da gravidade das lesões. Então, gente, eu estou na passeata, não é por mim, mas é por essa menina do Grajaú que vai engravidar. São mais de 21 mil meninas por ano que engravidam no país com menos de 14 anos de idade. Do que nós temos notícia? 6 entre 10 mães adolescentes não estudam nem trabalham. Dados do IBGE. 30% tem chance de engravidar novamente na adolescência. Dados do Centro Nacional de Ginecologia e Obstetrícia. E aí a gente vai falar de violência doméstica. 18% de evasão escolar no Brasil se dá em razão de gravidez na adolescência. É um ciclo de miséria e de violência que não se rompe. Tchau, lindona. Imagina. Olha só, tem um estudo do Banco Mundial que diz que o Brasil deixa de receber 3,5 bilhões de dólares anualmente graças à gravidez precoce. Então, é disso que a gente está falando. Não está falando de uma bobagem. Impacta em toda a sociedade. É uma coisa assim que nasce aqui e vai crescendo. A gente vai abrir para perguntas depois. A gente só vai terminar e a gente vai abrir. Então faz, por favor. Não tem problema. Tem um momento como cuidar dos meninos que provavelmente foi vítima de uma violência e se tornou uma habitadora. Sim. E a gente não está se falando. Como é que se transforma em cuidar de que a gente está sendo a vida de uma violência? Como é que se evita seguirmos com a sociedade formando a vida de uma violência? Então, eu acho que... Como é que você chama? Cristiane, eu acho o seguinte. É disso que a gente está falando. É isso que a gente quer fazer. E falar de meninos é muito importante. Tanto é que a história do Parada Neto eu vou para eles que só tem abusadores. E, normalmente, eles são... Por isso que eu fiz questão de lá, eles foram vítimas de violência na maioria dos casos. Como é que a gente estanca essa sangria de violência? Primeiro, se a gente não falar sobre essa violência, a gente não estanca. Então, é o primeiro passo, que é o que a gente está tentando fazer. Tirar o assunto da invisibilidade e criar um enorme desconforto social. Esse é o primeiro passo. A partir daí, pensar qual é a política de prevenção? Eu tenho uma crença absoluta, que é a educação. Você tem que falar sobre prevenção à violência e sexualidade saudável com crianças pequenas e adolescentes. A gente precisa fazer isso. Nós temos modelos exitosos, como o do Reino Unido, que fizeram isso, diminuir a gravidez na adolescência, diminuir a doença sexualmente transmissível. Enfim, modelos positivos nós temos. Mas é um caminho longo. A gente tem que enfrentar a questão da pornografia. Não dá, gente. São crianças estuprando crianças. Outro dia, eu dei uma entrevista para a SPTV, justamente, no caso, não sei se vocês chegaram a ver, que três meninas de São Paulo, de uma escola pública de São Paulo, três meninas foram estupradas por três colegas. Então, olha só, eram situações... Quer ver o pior? É o seguinte, eram situações... As meninas tinham entre 12 e 13 anos de idade e os meninos tinham 16 anos de idade. Como é que se davam os estupros? Na verdade, eles convidavam a menina para cabular a aula, cada uma individualmente. Convidavam a menina para cabular a aula, ia para casa, aí queria dar uma bebida para ela, não sei o que, daí chegavam os outros dois e tal, e tinham relação com a menina. Como é que ficamos sabendo disso? Porque uma das meninas, só para a gente ver o nível de distorção que a gente vive, uma das meninas foi reclamar com o diretor da escola que ela estava sendo vítima de bullying. Por quê? Porque a imagem dela tendo relação estava circulando no WhatsApp da escola. do que a gente está falando aqui? A gente está falando de pornografia. A gente está falando que nós não estamos falando com os nossos jovens sobre sexualidade saudável, sobre consentimento, sobre prazer. A gente não está falando disso com eles, mas tem gente falando. E a gente, tipo, finge que não vê, porque ninguém quer falar desse assunto. E a gente tem que falar. E é isso. Enquanto a gente tiver a pornografia formando esses jovens, a gente vai ter jovens estuprando jovens. A gente vai ter homens. Vou dar um outro dado de pornografia. Eu escrevi outro dia um artigo para a UOL que me pediu sobre um caso específico. E quando eu vim aqui, Miriam, você vai lembrar que eu fiz uma provocação, dei um Google sobre novinha, a palavra novinha, que é a palavra do funk, que é não sei o que, não, 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 de novinha e tal. E aí eu descobri que o site, que é o termo mais procurado no mundo em pornografia era o teen porn. E o teen não é exatamente uma mulher de 18 anos. Então, era o teen porn e tal. Aí me pediram para escrever agora esse artigo. Eu falei, não, deixa eu pesquisar de novo, porque eu estou com esse dado antigo, já não deve mais ser isso. Aí eu descobri que o Pornohub fez uma pesquisa, que é o site pornográfico dos maiores, e ele fez uma pesquisa e no Brasil, em alguns lugares do mundo, mas no Brasil, o termo mais buscado é hentai. Eu não sabia o que era, eu fui lá ver o que era o hentai. O hentai é, na verdade, um mangá, tipo um mangá japonês, sabe aqueles mangás? É desenho, não é gente de verdade. São desenhos, na maioria deles, com meninas sendo estupradas. Meninas sendo estupradas. O que, em tese, que é uma outra discussão que a gente não vai caber tudo, não dá para falar tudo aqui, mas em tese, tem uma nota técnica do Ministério Público Federal falando sobre essas questões de pornografia e incentivo a estupro e tal, quando são personagens não reais, desenhos. E aí tem o entendimento de que não é possível aplicar tudo, divido com você. Mas, o fato é, o termo mais procurado no Brasil é desenho de estupro, de criança. não é culpa desses meninos de 16 anos. Eles são tão vítimas quanto as meninas de 12 e 13. E a gente precisa olhar com seriedade para essas questões todas. Luciana, você trouxe aqui dados muito importantes sobre meninas menores de 14 anos, 13 anos que acabam engravidando. E isso nos leva automaticamente a um outro problema que o Brasil vive, e não só o Brasil. Hoje, há uma discussão muito viva nos Estados Unidos também, que é a questão do aborto. O problema nos Estados Unidos é diferente do problema brasileiro. Então, pensando aqui, o Estado, apesar de possibilitar o aborto em situações muito específicas, quando a vítima engravida a partir de um estupro, como é o caso sempre de meninas com menos de 14 anos, sempre, ou se a gravidez coloca em risco a vida da mãe, ou ainda se a criança sofre de anencefalia, são as três hipóteses em que o aborto seria legal. Então, uma dessas se encaixa perfeitamente na nossa situação. Sempre que a engravidez for decorrente de um estupro, então, o aborto é permitido. E sempre que há sexo com um menor de 14 anos, presume-se o estupro. Por que no Brasil não permitem que essas crianças procedam ao aborto para que assim elas consigam garantir ou ter mais chances de um futuro melhor? E por que as pessoas insistem em misturar a questão moral com a questão prática do aborto nesse momento? O quanto isso é prejudicial para essas crianças? E, o mais importante, é possível fazer algo para mudar isso? Porque me parece que aí está uma das raízes do problema. Essas crianças que engravidam tão cedo, o quanto isso afeta a vida delas depois? Então, vamos lá dividir, porque são muitas questões dentro de uma questão. Mas, vamos lá, eu publicamente já defendi várias vezes a descriminalização do aborto. Eu sempre, quando me perguntam se você é contra ou favorável ao aborto, ninguém em circunstância pode ser favorável ao aborto. Não existe ser favorável ao aborto. Qualquer pessoa é sã. Mas existe você poder ser a favor ou contrário à descriminalização. Eu sou favorável à descriminalização porque eu conheço essa realidade desde a época da delegacia e eu sei o número enorme, é uma questão de saúde pública, as mulheres que morrem são mulheres periféricas, mulheres negras, que fazem um aborto clandestino. Quando as mulheres que querem abortar e têm dinheiro para pagar uma boa ginecologista conseguem isso sem problema nenhum. Então, nós estamos gerando uma grande desigualdade e com graves danos, inclusive econômicos, para o sistema de saúde. Porque o que se gasta para tentar reverter a questão do aborto clandestino que gera danos na saúde das mulheres é gigante. Tem que contar o número de mortes, mortalidade, e as mulheres que são estupradas pelos maridos e engravidam. Aí você chega e fala, mas é o quarto filho. Sim, mas ele chegou bem, não estava tomando piro. Enfim, essa é a realidade. Agora, eu sempre digo o seguinte, Daniel, e eu respeito muito quem é totalmente contrário, porque eu acho que isso é uma questão ideológica, filosófica, religiosa, e acho que o debate é um debate saudável. A gente tem que debater de forma saudável, adequado, com respeito às ideias. O que a gente não pode é desrespeitar a lei. E isso é o que mais me incomoda. Porque a verdade é, hoje nós temos uma lei que diz que o aborto legal é um direito de alguém que foi estuprado. E que toda menina de menos de 14 anos foi estuprada. então não cabe nem ao hospital, nem ao sistema, muito menos ao sistema de justiça, seja que o juízo, o promotor, questionar a lei. Porque a lei existe. Alguém está infeliz? Vai brigar para mudar a lei. Tem gente brigando. E que se faça um embate. Agora, hoje existe uma lei e é inadmissível que se desrespeite essa lei. queria fazer uma observação? Não, 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 não. Estupro qualquer, em qualquer idade. eu digo até 14, sempre é. Sempre é. Então, na verdade, é o seguinte, até 14, sempre é considerado estupro. Mas qualquer mulher estuprada tem direito ao aborto legal. Qualquer uma. E é interessante, eu vou dar um dado aqui. Você sabe que eu debati uma vez e depois pedi para ver a pesquisa que uma enfermeira de uma região norte que não me lembro, ela fez uma tese de doutorado muito competente aqui no Pérola Baiton mostrando o seguinte, que os abortos mais seguros, lógico, são no começo da gestação e são feitas por mulheres. Quando as meninas chegam, elas já chegam em um estado avançado de gravidez. por quê? Porque normalmente a violência intrafamiliar é silenciada. Então, quando as meninas chegam, elas estão já em um estágio mais perigoso do que as mulheres. Enfim. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que hoje, ah, eu ia falar do médico. Existe um direito constitucional que é o direito chamado à excusa de consciência. O direito está no artigo 5º da Constituição. O que significa o seguinte, se um médico tem uma convicção religiosa que o impeça de fazer o aborto, ele tem o direito de não fazer. Isso é um direito garantido a ele. Mas o sistema hospitalar precisa garantir o direito ao aborto. Então, o médico pode se recusar, sim, mas o hospital tem que achar alguém para fazer. E se não tiver ninguém, alguém tem que fazer. Isto está sendo desrespeitado, botando meninas em risco. As gestações são gestações, dependendo da idade, como daquela menina de 10 anos de idade ou dessa menina de 11, são gestações de risco. E mesmo que não fosse, mesmo que fosse uma mulher adulta, está na lei e tem o direito a fazer. E é muito triste. Agora, eu vou dizer por que acontece isso, que é um outro assunto. De novo, a gente volta para a invisibilidade. Daniel, você teve alguma discussão específica na PUC sobre violência sexual, tirando os artigos do Código Penal? Olha, apesar da aparência, eu já me formei há bastante tempo, mas eu não me lembro de ter tido nenhuma discussão que tratasse desse tema em especial. Você não teve, né? E o Daniel é um ótimo advogado. Assim como os juízes, promotores, que são hoje, também não está. Agora, pergunta para os médicos, se os médicos... Outro dia, eu vou contar uma coisa bem interessante. Tem um registro, que é o registro SINAN. Me corta aí, Daniel, quando for... tem um registro chamado registro SINAN, do Ministério da Saúde. É obrigatório para todos os médicos do sistema público e privado de saúde que eles façam um registro de violências, de algumas ordens, inclusive a violência sexual. E eu fui dar, especialmente contra crianças. Então, é um registro obrigatório. Eu fui dar uma palestra alguns anos atrás. Você estava até comigo, né, Paulinha, no congresso lá de obstetrícia e medicina de São Paulo. e eu fui atrás do tutorial do registro SINAN, porque eu fui estudar para entender o que eu tinha que falar para aquele povo, né? E aí, eu fui estudar e entender o que era o registro SINAN. O que eu fiz? Primeira coisa, liguei para o meu ginecologista. Escuta, me explica aí, o que é esse registro SINAN? Registro SINAN? Não. É outra médica do sistema privado de saúde. Ninguém sabe o que era registro SINAN. Ou seja, no sistema privado, as pessoas não registram, nem estão aí, nem sabem o que é esse registro SINAN. E no público dá os números assustadores. Mas por que que a minha médica não sabe? Porque na faculdade de medicina não se discute o que fazer com a violência sexual. Na faculdade de pedagogia se discute o que fazer com uma menina, com um menino vítima. Então, a verdade é o seguinte, por isso que eu tenho muita convicção que o Liberta está no caminho certo. a gente tem que fazer barulho. A gente tem que provocar desconforto social, constrangimento social e provocar que este assunto esteja na faculdade de medicina, esteja na faculdade de pedagogia, esteja na faculdade de direito, entre outras. Bom, pessoal, eu vou abrir para perguntas porque eu acho que se me deixar aqui o assunto não acaba. Apesar de ser delicado, ele é muito interessante esses dados para a gente ver uma realidade que acredito que todos aqui desconheçam. Mesmo eu, que milito na área do direito penal, poucas vezes tive que lidar com casos assim. Eles são casos que realmente não entram no sistema de justiça, de um número muito menor se comparado à realidade. Então, acredito que, assim como eu, outras pessoas também possam ter dúvidas. Então, vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta para a Luciana agora. Eu queria saber que hoje a gente tem as redes sociais. Você saberia me dizer como que as redes sociais devem agravar tudo isso, eu imagino. A gente nem entrou na questão do crime virtual, da extorsão virtual. O sextortion, que é um novo crime, uma modalidade de crime, inclusive que gerou uma lei de 2018 no Código Penal, que é a proibição de divulgação de cena de estupro, de pornografia, de imagem não consentida e tal. Essa norma penal, ela surge em decorrência de uma nova realidade, que é a realidade das conexões pela internet e das mídias sociais. E aqui eu digo o seguinte, este assunto, a gente falou de abuso, a gente falou de exploração sexual, a gente não falou de outras violências sexuais, mas tem uma coisa que todos têm que estar muito atentos aqui, que é, logicamente, as violências pelo meio virtual. E que jovens, estão muitos sujeitos, e jovens, de novo aqui, todas as classes sociais, todas. Tem escritórios de advocacia se especializando nesta situação de sex extortion, que é a extorsão. Ou seja, a menina, o que acontece? O cara, supostamente, ela conhece alguém e fala, me manda uma foto de biquíni, não sei o quê, agora tira um pouquinho o biquíni, e a menina está lá envolvida e ela manda uma foto sensualíssima para o sujeito. Ele fala, agora você me manda uma foto pelada. Ela fala, não, não vou mandar. Você não vai mandar? Então, essa sua foto aqui vai circular na sua escola inteira, inclusive para os seus pais. E aí, a menina fica com medo, não sabe o que fazer, despreparada, vai e manda a foto pelada. E aí, cada vez mais, essa situação. Então, você tem meninas com depressão, hoje, de 12, 13 anos de idade porque entraram processos depressivos e quando a mãe vai descobrir o processo depressivo, a menina estava sendo chantageada virtualmente. Então, cara, tem que falar sobre tudo isso com os jovens. e solução, solução, porque o problema é a favoreza. Então, no Reino Unido, por exemplo, o que acontece é, há 20 anos, é obrigatório que escolas públicas e privadas falem sobre violências, prevenção à violência sexual e sexualidade saudável com crianças pequenas e jovens. Isso traz duas consequências. Uma é, a gente começou aqui a conversa falando quase quando crianças não sabem o que está acontecendo. Então, uma pergunta que eu respondo muito é quais são os sinais para você ver que uma criança está sendo vítima? Eu falo sempre, eu não sou psicóloga, eu sou advogada, então eu sempre tomo muito cuidado com essa seara. Mas, a gente sabe que a literatura diz a criança, se ela está mais deprimida ou se ela está mais excitada ou se ela está dormindo mais ou se ela está não dormindo ou se ela está comendo demais. E eu fico pensando, eu falei, gente, imagina que desespero você ter que adivinhar. Até porque essas alterações podem se dar em razão de outras tristezas e outras questões que não são exatamente uma violência sexual. O que a gente defende? E é a política adotada pelo Reino Unido em grande medida. Se você abre a fala, a criança fala. Você não precisa adivinhar. O que a criança precisa receber? Ela precisa receber informação e, logicamente, da maneira certa, adequada para a sua idade. ninguém vai falar sobre sexo com uma criança de quatro anos de idade. Mas tem materiais hoje adequados, tem coisa... Então, abrir esse espaço, que é o que o Reino Unido faz. Com isso, eles conseguiram observar duas coisas. Uma, exatamente, o aumento de situações que são denunciadas. Você vê, teve casos recentes no qual foi se dar palestra em escolas. Saiu agora, há pouco tempo, numa escola, acho que Rio Preto, agora não lembro exatamente onde foi Goiás, mas não me lembro onde foi, que alguém foi dar uma palestra e dez crianças, na verdade, eram crianças de 11, 12, contaram, foram denunciar. A partir, a partir disso. Porque teve uma provocação de fala. E a criança identifica ou fala, não, não, eu posso contar, eu estou autorizada a contar. Ela se empodera. Foi criado um espaço. Foi criado um espaço. Então, assim, essa coisa... E não é uma matéria, e uma disciplina um ano. É perpassar a vida mesmo. Então, essa é uma situação. E outra é evitar, que é o que a gente mais quer, que a criança não passe pela violência, que é o empoderamento para que ela saiba que situações que ela não é obrigada a viver e que não são saudáveis. E com as jovens, a gente teve este resultado. Isso é resultado mesmo. Diminuiu gravidez na adolescência, diminuiu doença sexualmente transmissível. as meninas começaram a vida sexual mais tarde, com mais consentimento e mais prazer. E os meninos também, porque os meninos também, quando eu falo sempre de meninas, é porque tem essa relação lógica de gênero e de violência. Mas os meninos também estão presos numa rede muito perversa. Então, quando eles têm a possibilidade de sair também desse sistema, eu falo que é um win-win, todo mundo ganha, os meninos ganham, as meninas ganham também. Não, mas claro que não. Claro que não. Com essa questão dos Estados Unidos agora, que tem um rendimento que você percebeu de 60 anos, como é que você vê se vai implementar o estado da nossa verdadeira que é diferente? Como é que você vê a influência dos Estados Unidos dos Estados Unidos dando o fato de estar atrás e o resto do mundo? Os Estados Unidos sempre repercute. O que os Estados Unidos fez agora com a decisão da Suprema Corte foi dar aos Estados a competência para decidir o que antes não era possível. Realmente é um retrocesso. Eu li uma frase que eu também não vou saber dizer de quem é, mas que eu achei tão inteligente, que falou assim, com isso, os Estados Unidos não acabam com o aborto, ele só torna clandestino. Porque é a mesma coisa aqui do Brasil, você não acaba com o aborto, você só torna clandestino e menos seguro. Eu tenho medo, Miriam. Eu acho que a gente já está com uma discussão aqui no Brasil bem conservadora em relação a questões reprodutivas, direitos das mulheres, educação, aprovaram o homeschooling. Ontem eu tive um xilique na Câmara, eu fui falar na Câmara dos Deputados e eu tive um xilique porque eu falei, vocês falam que vocês estão prestando atenção em uma agenda de prioridade de crianças e adolescentes. No mês de maio, vocês cometeram uma atrocidade porque vocês aprovaram a lei Henry Borel, que é uma lei muito protetiva de crianças e adolescentes. É um paralelo da lei Maria da Penha porque ela reconhece que a violência é intrafamiliar. Então, o que ela faz, a lei Henry Borel? Ela protege especialmente a criança vítima da violência doméstica porque sabe que essa violência é intrafamiliar. ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles aprovam a educação domiciliar, o homeschooling, que permite que crianças não frequentem a escola onde as crianças, as violências são vistas. Tem um estudo nos Estados Unidos, eu sempre falo desse estudo porque é muito importante, na Universidade de Wisconsin, a Barbara Knox, que é uma pediatra responsável por uma área grande de pediatria, ela fez um estudo com crianças vítimas de violências muito graves, muito graves, inclusive letais. do universo de meninas e meninos estudados, eu sou ruim com o número, eu não gosto de errar, mas eu vou falar aqui que é perto disso e a maioria. 47% tinham sido retirados da escola para sistema de homeschooling e 25% nunca foram matriculados. o que eu digo para as famílias que querem fazer homeschooling é, não, eu não estou dizendo que vocês são abusadores e violadores, vocês podem ser ótimos e ter ótimas intenções, mas a questão é, se uma criança é vítima de violência intrafamiliar, e nós sabemos que essa violência é preponderante intrafamiliar, se ela não vai para a escola, ninguém vê. Lá nos Estados Unidos tinham crianças sujeitas à tortura por oito anos que chegaram a falecer. Oito anos. Gente, vou dar um outro dado só para encerrar. No período da pandemia, no lockdown, você teve um estudo feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, junto com a Unicef e o Sou da Paz. Os períodos de maio e acho que abril, que foram os períodos de maior, houve uma queda de até 39%, Daniel, dos registros de estupro de vulnerável. Um número de registros que só vinha crescendo neste mês de lockdown teve uma queda de 39%, porque as crianças não foram para a escola. Então, esse é um drama. A gente nem entrou nesse drama. A gente falou de estupro de vulnerável como menor de 14 anos. Mas, na verdade, tecnicamente, o estupro de não vulnerável também significa estupro de vulnerável se pegar criança ou adulto que tiver impossibilitado, tiver alguma doença mental ou física que comprometa o consentimento ou uma mulher bêbada drogada ou um homem bêbado drogado, enfim, que não possa consentir. Exato. A vulnerabilidade que torna o estupro de vulnerável não está vinculada apenas à idade. Qualquer circunstância que leve a vítima a diminuir a sua condição de consentimento pode tornar um estupro típico como estupro de vulnerável. Então, esse é um outro problema mesmo que não envolve só criança. E tem um dado que é muito aterradouro. Eu não sei se você conhece. E, gente, de novo, tudo que o Eli é bom de número, sempre a minha reunião com ele é um drama, porque eu levo cola, porque eu sou péssima de número, por isso que eu fui fazer direito. Mas eu tenho medo de rar, mas assim, o percentual de crianças com deficiência que sofrem violência sexual é muito gigante. Muito gigante. Muito gigante. E como é que você chama? Débora, eu vou dizer para você, eu vou confessar, Débora, que eu ainda nem cheguei neste assunto. Porque são tantas camadas que você tem que descascar para chegar nisto. São mais invisíveis ainda. Não, não é isso. Você tem que ir descascando as camadas de invisibilidade para conseguir chegar aí. Porque, de fato, é gravíssimo, é seríssimo. e eles estão excluídos de tantas outras coisas. E mais essa situação. Eu nem sei o que te responder. Posso dizer o seguinte, que a única coisa que eu tenho é o dado, que eu sei que tem gente começando a querer enfrentar esta questão, mas, na verdade, é tão louco, porque até nesta questão da inclusão de pessoas com deficiência, se fala muito na inclusão social da pessoa com deficiência, mas também se fala muito pouco da violência sexual. Porque, como se fala muito pouco da violência sexual em geral, também se fala muito pouco da violência sexual contra... O moderador aqui que resolve. Acho que você estava há bastante tempo já. Pode falar. Uma pergunta. Não é simples. Essa pergunta não é simples. Eu vou recomendar que você leia um livro de um sujeito chamado Edir. Vou dar o nome do livro. Edir, esqueci o sobrenome dele. Um jornalista do Pará. Chama Psica. Psica. Só isso. É um livro de 100 páginas. Que é uma ficção, só que não. Ele ganhou um prêmio de literatura no ar com esse livro na França, onde ele retrata justamente essa situação de tráfico de pessoas. Que nessa parte da fronteira é muito gigante. Se você pega o Pará, ali, aquela região do Tajapurus, do Rio, são traficadas meninas nas balsas, a rodo. Tem denúncias e mais denúncias de meninas traficadas e que a gente não... E ali, no tráfico, você tem... Porque é diferente. Quando eu falo... A gente está falando de abuso, a gente está falando de exploração. Aqui é crime organizado. Quando você fala de tráfico de pessoas, você está falando de crime organizado. Então, é uma outra lógica ainda de enfrentamento. Porque eu sempre digo o seguinte, quando eu estou falando disso aqui tudo, eu estou falando, e eu falo de educação, porque eu estou falando de uma naturalização de uma violência, e que é uma mudança de cultura. Então, eu acredito que os estupros e violações vão continuar acontecendo, mas você pode diminuir drasticamente o número se você enfrentar mudando uma cultura. Essa situação do tráfico de pessoas, não. É uma questão de polícia. Essa é uma questão de segurança pública. Porque aí você está falando de crime organizado e está falando de um crime gigante. Eu não sei dar números para você desse tráfico, mas é um problema muito grande. Edir Augusto. Edir Augusto. Esse sujeito, eu não conheço, mas ainda vou atrás dele, porque ele escreveu esse livro, ele é um jornalista, e ele escreveu, e é uma ficção, mas é um soco no estômago. É um soco no estômago, mas é muito importante quem quer conhecer essa realidade. Pessoal, últimas duas perguntas. Você e depois você. A sua diretora voluntária dá uma pergunta. Essa pergunta é ótima. Eu vou dizer uma coisa. Você sabe que é uma coisa muito doida. Mas eu falo disso em uma apresentação de contexto que eu faço, porque eu não tenho muita coisa para trazer. Mas você sabe que é muito maluco. Mesmo, não só. E a gente pode falar de dois aspectos. Tanto do investimento social, quanto do investimento das empresas privadas. Então, quando você olha para o investimento social, também eu já falei disso várias vezes, o investimento social nesta área de violência sexual é zero. Tirando Eli, que é um grande patrocinador. E a Childhood, que há anos luta para se sustentar, depois que a rainha Sílvia montou aqui e agora retirou um pouco o pé, ela luta muito fortemente para se sustentar aqui. Porque investimento... E por que é? Porque é um não tema. É um não tema. Ele é um tema residual. Por isso que a gente briga tanto para mostrar como ele é estrutural. Ele é residual. Isso em relação ao investimento social. Mas quando você fala de investimento privado, de empresa, eu vou contar um caso para você. Como é que você chama? Renata. Eu vou contar um caso que vai te responder totalmente essa questão. Na volta às aulas, depois da pandemia, a gente fez máscaras para doar para o estado de São Paulo. A gente fez muitas, milhares de máscaras com o hashtag não se cale para provocar discussão nas escolas e para os professores. Para distribuir. E a gente conseguiu duas grandes empresas para patrocinar essas máscaras. E foi um processo super bonito. A gente fez as máscaras com a rede Mulher Empreendedora, Mulher de Vulnerabilidade Social na pandemia. Foi um processo lindo que, em tese, todo mundo queria estar perto. E eu consegui, do governo do estado, autorização para que as marcas colocassem na parte de dentro da máscara a sua marca. Porque, afinal de contas, elas estavam patrocinando. As duas disseram muito obrigada, mas não. Não é doido? Você foi uma empresa botar dinheiro em algum lugar e depois não queria aparecer? Porque é um assunto feio. Mas eu vou dizer aqui só para... Eu sei que a gente estava na mesa. Há 30 anos atrás, eu fui delegada de polícia. Violência contra a mulher, gente, não tinha uma empresa que quisesse botar um nominho lá. Agora as empresas se estapeiam para disputar quem faz mais ação de enfrentamento à violência contra a mulher. Porque é pop. Tudo que eu quero é que a violência contra a mulher seja pop. Porque quando cair numa consciência coletiva de enfrentamento, você vai ter investimento. Eu falo que a minha missão não é morrer aqui nesse lugar, não. Eu quero com ele... Eu fiz um pacto com ele de 10 anos, pelo menos. Eu quero deixar um legado. O legado qual é? Você ter uma série de organizações, de pessoas falando com competência sobre isso, enfrentando esse tema, empresas, investindo, conversando dentro das empresas. Não se fala disso. Eu vou fazer uma brincadeira. Eu fiz a brincadeira do Google novinha. Eu sou meio obcecada com essas coisas. Mas do novinha... E agora eu vou desafiar vocês a outro Google. Eu fiz isso. E também está no meu contexto de apresentação. Põe dois termos de busca. Um é violência sexual... Não. Número de empresas engajadas na violência contra a mulher. Não. Número de empresas engajadas no combate à violência contra a mulher. Depois faz. Número de empresas engajadas no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E olha o resultado. No primeiro, você tem só 19% que estão engajados. No segundo, você tem a Unicef, a Childhood, o Liberta e o Campanhas do Governo Federal. Não tem uma empresa. Ora, se 61,6% dos estupros são contra meninas de menos de 13 anos, por que tem tanta empresa conectada na violência sexual contra a mulher e nenhuma contra meninas e crianças? Entendeu? É disso que a gente está falando. Eu já mandei meu vídeo lá para a Paceata. Estamos juntas. Você falou muito sobre educação. Você falou da importância de educar as crianças, os pais, os médicos, os professores, tudo isso. E falou pouca coisa sobre que mudança a gente pode fazer nas leis. Se é na lei que precisa mudar e aí, talvez, a Daniela pode falar na aplicação das leis. Eu acho que... Eu trabalho no combate à confissão. A gente fala muito de educação, mas tem muita mudança para fazer em lei. Mas eu acho que... Eu acho... Eu quero ouvir o Daniela, mas, de fato, eu acho que as leis... A lei penal em relação à punição é muito severa. Ela é supersevera. O problema é que... Primeiro, ela não é... De novo, como a gente não fala desse assunto, crianças são desacreditadas. Muitas violências não deixam marcas físicas. Então, a criança tende a ser desacreditada. Eu só vou deixar o Daniel comentar, mas eu queria dizer de um outro assunto que a gente não vai tratar aqui, que é a questão da alienação parental. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa... É um grande drama. Eu tenho mulheres e mulheres, mães e mães atrás de mim, porque mães que acusaram os pais, os padrões, principalmente os pais das crianças, no caso da alienação parental, de abuso. As crianças foram retiradas da menina, da mulher e estão com o pai. Não, não. Alienação parental. Porque a alegação é de que elas estão tentando afastar a criança do pai e isso é a questão da alienação parental. Não originariamente, mas acabou virando isso. E essas mulheres estão loucas e têm grupos e grupos de mulheres. Então, assim, a lei existe. O problema é, vamos instrumentalizar, vamos quebrar o silêncio, sair desse lugar de constrangimento, entender que essa violência é real, que ela existe, que ela existe em todas as classes sociais. e um juiz, quando receber um caso desse, não vai achar que é uma mãe louca, porque a mãe é louca. Eu converso com essas mães e aí eu falo assim, quando começa a conversa, eu falo, ih, mãe louca. Depois de meia hora ela contando a história, eu falo, cara, eu ia estar igual essa mulher cinco vezes pior do que ela está. Entendeu? Eu acho que, só fazendo um comentário em relação à questão da lei, se você perguntar para qualquer criminalista se aumentar a pena de algum crime resolve alguma coisa, todos vão te dizer que não. E eu sempre digo que não. Eu acho que é muita politicagem quando você vê o legislativo dizendo que, diante da incidência maior dos crimes, então vamos aumentar a pena porque isso vai combater aquele crime específico. Aliás, eu acho que o estupro de vulnerável talvez seja o melhor exemplo disso, porque é uma pena altíssima, é de oito a quinze anos. O que isso significa na prática? Que, independente, se você for condenado, você obrigatoriamente estará em regime fechado. é o regime mais sério para você cumprir a sua pena. Então, é a pena altíssima, uma das maiores do Código Penal. Isso a gente não falar em figuras qualificadas, resultar em morte é doze a trinta. Então, é um crime altíssimo, esse crime surgiu no Brasil em 2009. Nós estamos em 2022 e os números só aumentam. Só aumentam. A questão não é mudança de lei, não é endurecer a norma penal, é uma questão de conscientização e educação, como a Luciana falou. A lei não vai resolver o problema. Não vai. Última pergunta sua e a gente vai ter que encerrar porque já passamos muito do horário. Eu trabalho em operatório de família que já trabalhei, já aturei em um lugar de serviço de violência como abordar um sistema campeão que tem um fechamento, que tem um rótulo de que lá dentro acontece as coisas mais lindas e perfeitas para um nível quase a fia de que é o pai, o filho Espírito Santo, o José Maria e o filho, etc. E como abordar esse sistema porque a criança está presa dentro desse sistema sem voz e esse sistema é dado como santo. É claro que tem esse sistema que são e a gente tem que aguardar como santo. Mas esse sistema é um sistema fechado que difícil abordagem. Se a criança fala, muitas vezes, ela põe em risco o próprio sistema em que vive e quando isso não é realmente provável, a gente colocou essa criança num risco dobrado a mais dentro do sistema porque não pegamos a pessoa. Colocar um rótulo do pai que dá uma bicicleta e esse mesmo pai que abusa no quarto ou que abusa no banheiro. Então, assim, como abordar esse sistema? porque a dificuldade eu vejo dentro de tudo que eu já fiz é estar tirando o rótulo desse sistema. Esse sistema é um sistema de pessoas que cuidam de pessoas que estão se desenvolvendo e que se estão agindo de acordo podem receber sempre a nossa santa família. mas se isso não está acontecendo de que forma poder abordar esse sistema que se fecha e deixa as crianças sem voz deixa os adolescentes sem voz deixa o masculino com menos voz ainda do que o feminino porque o feminino não passa pela vergonha de ser reconhecido como um masculino que se deixou penetrando. e hoje a gente tem uma coisa assim astronômica em relação ao que a gente está vendo na sociedade. como abrir esse sistema questionar esse sistema essa foi minha conversa com o Papa eu fui falar com o Papa você sabe que eu fui falar com o Papa eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando exatamente a construção que eu fiz eu tive o privilégio de estar com o Papa há três semanas atrás e o que eu falei com ele foi exatamente na verdade a construção do discurso eu levei o Liberta e os dados e tal e a construção que eu fiz com ele foi nesse as pessoas falam muito de pedofilia na igreja nas instituições religiosas e ele tem enfrentado isso com muita coragem e de toleis severíssimas em 2019 eu falei mas eu acho que isso é um desvio de foco porque quando a gente olha os dados do Brasil por exemplo você tem 0,2% dos registros de violência sexual nas instituições religiosas tudo bem é silenciado 75% na família então foi o que eu falei para o Papa eu falei é preciso uma mensagem dizendo que a família não pode silenciar que a família não se preserva quando ela silencia uma violência não é? não conheço mas por isso que eu defendo que esta fala aconteça em todo o sistema de educação todo o sistema de educação porque é isso quem defende ah não mas essa conversa é dentro de casa os dados mostram que é lobo cordeiro com lobo como assim a gente não pode deixar tem que agora como é que se chama Maria Fernanda essa questão obviamente é eu não sei responder a sua questão eu sei dizer o seguinte que para a gente começar a quebrar esse sistema para começar é por isso que eu estou convidando os adultos porque é o seguinte as crianças não tem voz e eu estou convidando o Liberto está convidando os adultos a se manifestarem sabe por quê? porque tem muito adulto que sofreu violência e por isso também que o Agora Você Sabe não pede a história de ninguém não interessa se você foi penetrada se você estava na rua passando e alguém se masturou não interessa a sua história mas a gente como adulto precisa dar a nossa voz porque as crianças não tem voz mesmo elas não têm e por muito tempo elas não terão eu não sei que mecanismo que a gente vai poder construir e aí eu acho que é pela educação ainda eu defendo isso a educação escolas públicas eu fui dar uma palestra numa escola privada uma das melhores escolas de São Paulo e depois que eu dei a palestra no dia seguinte dois, três dias depois a coordenadora veio me chamar porque uma das meninas foi contar uma história de violência sexual intrafamiliar e a escola me falou e eu falei tem que falar disso porque isso financeira claro mas por isso que eu convido os adultos e eu estou tentando fazer isso porque a gente tem que começar a sair desse lugar que a gente está e é muito difícil você falou tudo é isso essa família a violência intrafamiliar seja nas famílias mais vulneráveis onde aparece mais seja nas famílias mais confortáveis economicamente nas nossas famílias é muito é muito mas assim gente é o seguinte tem que virar assunto de domingo entendeu é isso a gente discute eu falo toda hora a gente discute descriminalização do aborto descriminalização de droga violência contra a mulher sistema de saúde sistema de coação quem está discutindo violência sexual contra crianças e adolescentes temos que botar isso na nossa roda para discutir com os nossos amigos entendeu olha eu soube desses dados aqui você sabe desses dados entendeu e começar a criar esse desconforto porque é disso é um desconforto porque a hora eu acho que a hora que tudo isso estiver tão claro vai gerar um constrangimento no abusador o abusador está muito confortável gente eu digo sempre o seguinte o nosso silêncio pactua com o abusador o nosso silêncio pactua nossa vergonha é que vou dar um último dado tá fica super à vontade um último dado tem um estudo que mostra que só 20% desculpa Miriam só 20% dos abusadores de crianças tem o transtorno mental da pedofilia porque a pedofilia é um transtorno mental reconhecido como tal pela Organização Mundial de Saúde só aí as pessoas me perguntam quando eu dou esses dados falam mas se só 2% quem são esses 80% por que eles fazem isso e eu sempre respondo Daniel eu não sei porque eles fazem mas eu sei porque eles continuam fazendo por que não se fala nisso por que não se denuncia e eu me sinto confortável para fazer o que eu quiser esse aparato só vai ser construído quando todo mundo falar porque é um foi o que aconteceu com as mulheres na violência contra a mulher isso a lei Maria da Penha ela surgiu quando a situação se tornou insustentável quando o número de denúncias cresceu e o poder público não podia mais ignorar aquela realidade aí eles foram obrigados a agir então hoje a bola da vez é a violência doméstica que é um problema tão sério quanto a violência sexual a gente não está aqui diminuindo essa questão mas é uma questão que já está encaminhada hoje em dia os movimentos como tanto no Brasil com a lei Maria da Penha e o recrudescimento de outras normas quanto o Michu lá fora enfim tudo isso caminha para um basta a sociedade como um todo já está se posicionando a favor do fim da violência doméstica isso a gente precisa começar a fazer na violência contra crianças vai ter um período de uma geração de sofrimento a geração do sacrifício mas assim não se faz omelete sem quebrar ovos tem uma geração bom pessoal eu preciso encerrar Luciana muito obrigado pessoal muito obrigado obrigado a todos e aí e aí Obrigado.